E aí pessoal, quero mostrar pra vocês o que aconteceu aqui com a carretilha agora Soltou, na verdade quebrou né, o gatilho da carretilha né Quebrou do nada, fiz o acionamento do gatilho pra poder fazer o arremesso Quase caia dentro da água, aqui o gatilho Tá vendo a parte branca aqui dentro, a parte branca aqui dentro que quebrou Uma tá normal e a outra quebrou Essa parte que quebrou, ficou aqui na carretilha, tão vendo Pelo menos o acionamento dela tá normal Tá vendo Agora vou ver um jeito de adaptar outro suporte no gatilho